Novidades no caso Christian Horner e inclusive a Ford entrou na brincadeira também, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, ontem não postei vídeo, arrumando aqui alguns detalhes na casa, no apartamento novo, e em breve eu acho que vocês verão algumas mudanças interessantes no cenário quando eu aparecer nos vídeos, ainda não, ainda falta uma coisa ou outra para ajeitar aqui, mas quando for ter essa novidade eu aviso para vocês, eu acho que vocês vão gostar. Vamos falar de Red Bull porque vocês estão me mandando mensagens no Twitter, marcando lá no Twitter, falando no Instagram, tudo mais sobre o caso que ganhou novidades ontem, tem um outro vídeo para lançar hoje ainda bem legal sobre performance das equipes, análise técnica e tudo mais, só que esse do Christian Horner realmente acaba chamando mais atenção e vocês estão loucos para que comentem sobre isso. Então vamos lá, o que aconteceu? Nós tivemos novidades importantes no caso do Christian Horner, mas preciso dizer para vocês que no primeiro momento tudo isso é o quê? Humor. Então tenham em mente isso, como sempre, trago aqui no canal o que é bem claro, humor, fato, opinião, então nesse caso é humor, ok? Então vamos lá, o The Telegraph, que é o jornal holandês que começou tudo isso, quando eu digo começou eu estou falando no sentido de colocar para o mundo essa situação, de expor para o mundo essa situação, fez mais uma reportagem sobre o caso, só que dessa vez com novidades mais pesadas. Na reportagem eles afirmam que o Christian Horner inclusive buscou subornar a vítima, a funcionária, que obviamente o seu nome não está sendo divulgado, e esse suborno seria na casa das 650 mil libras, algo aí em torno dos 4 milhões de reais, para justamente resolver a situação, ficar todo mundo quietinho no seu canto. E o jornal também fala, dessa vez de uma forma um pouco mais contundente, que seria sim assédio sexual, que Horner teria regularmente mandado mensagens inadequadas à funcionária durante um período de tempo considerável. Essa funcionária então documentou tudo isso e relatou ao departamento de compliance da Red Bull na Áustria, ou seja, ela não ficou somente no Red Bull Racing, ela foi lá para a galera grandona da Red Bull, para a empresa mãe, matriz, levar a situação. Já tem algum tempo que nós sabemos que está tendo investigação e tudo mais, a própria Red Bull confirmou a informação de que está tendo investigação, e teria sido sugerido ao Christian Horner sair amigavelmente, ou seja, pedir demissão de forma voluntária, até mesmo falar sobre doença, para não manchar a imagem dele. Só que ele não teria aceitado, aqui nós estamos falando mais uma vez de rumor, e o Horner continua dizendo que é inocente. O que chama atenção nisso tudo é que o Horner participou normalmente do lançamento do carro do RB20, e o Helmut Marko não estava lá, o que aumentam, claro, os humores de uma possível briga por poder lá dentro, e aí o Helmut Marko é que teria ficado na geladeira nesse caso. Horner fala, por exemplo, que nega todas as acusações, está cooperando com a investigação, e espera que seja concluído no futuro próximo, e também negou qualquer atrito com o Verstappen filho e Verstappen pai. Por mais que vários jornais já tenham soltado aí, que aparentemente a relação do Horner com os Verstappens, principalmente com o pai, ficou bem ruim, deteriorou, e esse seria um dos motivos dessa briga toda lá dentro, porque o The Telegraph é holandês, então tá saindo tudo em primeira mão num jornal holandês, acaba sendo chamativo, mas também tem o fator Max Verstappen. Eles estão muito em cima do Verstappen lá na Holanda, ele é um verdadeiro fenômeno por lá, então é natural que tenha muita mídia em cima. Se tivesse aqui no Brasil também um piloto no nível do Verstappen, um piloto que tá ganhando tudo, a mídia também estaria em cima, mas enfim, aí são outros 500. Só que existe um problema nisso tudo. Se o que o The Telegraph fala é verdade, então o Horner tá sim muito lascado, porque a acusação sexual você não vai ter como se defender, você não vai ter como ficar bem no cargo. Eu acredito que se for comprovada essa questão sexual, o Horner vai sair do cargo, seja de forma voluntária ou através de uma demissão. Se fosse apenas um momento ali de destempero dele, que acontece e o cara num dia ruim gritou com a funcionária e tal, como alguns estavam sugerindo, aí você consegue resolver internamente, na verdade não teria nem motivo pra todo esse alarde. Só que tudo tá um pouco nebuloso, porque se for uma acusação sexual em que tem provas, que é dito inclusive no Telegraph que foi tudo documentado e o Telegraph teve acesso a esse dossiê, então por que ele já não foi demitido se tem a prova? Por outro lado, se fosse algo pequeno, algo que você resolve tranquilamente com uma conversa, não teria uma investigação. Então fica nebuloso das duas partes. Eu não sei se você concorda comigo. Tanto pro assédio com provas, quanto pra uma situação menor. Fica um pouco desbalanceado o que a gente tá vendo. Só que se o que o The Telegraph tá falando não for verdade, eles vão ter que se virar na justiça, até porque o que tá saindo já das informações é que o Christian Honor está tomando medidas legais. Então o The Telegraph tem que se garantir muito nessa matéria pra não tomar um belo de um processo. Afinal, nós não estamos falando aqui sobre uma transferência de piloto, sobre qual equipe vai tá bem na temporada, se você acha o carro bonito, feio. A gente não tá falando disso que geralmente são as tretinhas, entre aspas, normais de Fórmula 1. Nós estamos falando de um possível crime. Então se o The Telegraph tá trazendo acusações grandes contra o Christian Honor e estiver errado, estiver inventando isso, eles estão muito lascados também. Por outro lado, o Christian Honor, se for culpado, também tá bem lascado. Um dos dois lados vai se dar mal nessa história, você pode ter certeza. Só que não para por aí, nós temos também novidades da Ford. A Ford, que é parceira da Red Bull, já tá trabalhando no motor de 2026, veio a público falar o seguinte, como uma empresa familiar e como uma empresa que mantém padrões muito elevados de comportamento e integridade, esperamos o mesmo de nossos parceiros. Temos a impressão de que a Red Bull está levando a situação muito a sério, pelo menos ao que foi dito para a Ford. E é claro também que estão preocupados com a marca, é por isso que lançaram uma investigação independente e até sabermos o resultado é muito cedo para comentarmos. Ou seja, a Ford veio a público falar o seguinte, estamos de olho na situação e se for comprovado que o negócio é grave mesmo, a gente confia na Red Bull para tomar a medida certa, que seria tirar o Honor. Então isso mancha a imagem das empresas. Eu vi alguns comentários, eu não vou lembrar se foi no Twitter ou se foi aqui no YouTube, uma pessoa falando assim, ah, Matheus, você está dando bola demais para esse caso, o Honor está cagando e andando para a situação. Olha, o Honor pode até estar, só que a empresa Red Bull não, porque isso tem a ver com a imagem dela. Uma acusação já é o suficiente para manchar uma imagem. Se for comprovado ainda, nossa, e a Red Bull ou ela toma uma atitude ou então ela vai ficar muito manchada no mercado. E a Ford está linkada à Red Bull recentemente, por isso a Ford veio a público. Então você tem uma situação que vai muito além do Honor estar aí ou não para a situação. Você tem empresas gigantes com a sua imagem sendo manchada mundialmente. Então é isso. Essas são as novidades, nós temos que esperar mais informações. Eu vou deixar um link do Motorsport que já resume tudo isso. Eu tinha visto já algumas matérias gringas sobre o assunto, só que como sempre eu deixo matérias em português quando acho aqui para vocês para facilitar o entendimento. Devo também pedir a sua opinião aí nos comentários e falar que tem as camisetas da Red Bull e de outras equipes e pilotos lá na Paddock BR. O feedback de você está sendo sensacional. Com o cupom ESACF1 você tem desconto e frete grátis e acessando pelo nosso link você ainda ajuda o canal. Então entra lá, não perca essa oportunidade na Paddock BR. tem links de produtos selecionados para vocês aí da Amazon. Também aí na descrição tem um link geral para você que quer comprar produtos aleatórios e tem os jogos na Instant Gaming que o pessoal também está comprando bastante os grandes lançamentos. Tudo na descrição e no primeiro comentário fixado. Um grande abraço, valeu e falou!